Fala, torcida gloriosa, tudo bem? Eu sou o Paulo Renato e esse é o canal Mídia Botafoguense. Antes de mais nada, quero desejar uma excelente quarta-feira, que tudo possa dar certo na sua vida. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho, dê um joinha, deixe seus comentários, que é importante. E se quiser seguir o Instagram, o nome também é Mídia Botafoguense. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre contratações. Uma que chegou e outras que estão para chegar. Primeiro, falando das que já chegou, né? Da que chegou, na verdade, que foi só um jogador. De nome Lucas Goiano. Ele tem 18 anos e estava no Vila Nova desde os 13 anos. Vale lembrar que ele é um dos destaques do time do Vila Nova, na base do Vila Nova. Ele que teve a sua melhor passagem ali, né? Na verdade, o seu melhor momento que ele teve foi em 2019, onde em 31 jogos ele anotou 21 gols, né? É um jogador aí que, segundo o próprio atleta, ele é de muita mobilidade. Não é aquele cara que fica ali paradão, né? Esperando a jogada. Ele costuma se movimentar e buscar jogadas. Então, ele que vai fazer a sua estreia no dia... Na verdade, em maio, né? Não tem um dia definido. Mas ele vai fazer a estreia no Sub-20, em maio, contra o São José. E ele diz que é uma emoção muito grande estar aqui. Se você me perguntar o que eu acho, cara... Ô, Paulo, você acha legal trazer esse menino, Lucas Goiano, 18 anos? Cara, eu acho legal. Eu acho melhor você buscar esses caras, né? Esses jovens promissores do que você buscar, por exemplo, jogadores de 28, 30, 32, né? Melhor você buscar um cara que você pode ganhar com ele futuramente. Então, que ele venha ter todo sucesso aqui no Botafogo, que ele possa honrar a camisa do glorioso Lucas Goiano. Agora, falando sobre contratações no time principal, né? No elenco principal ali. Alguns nomes vêm sendo sondados, né? A gente ouviu falar aí de nomes de peso, né? Botafogo vai atrás de nomes de peso. E aí, não foi falado dos nomes de peso, de quem seria. E a gente fica se perguntando quem é que gostaria de vir para o Botafogo, né? Qual o nome de peso? Iria querer jogar uma Série B com o Botafogo, né? Mas aí, alguns nomes vêm sendo ventilados, né? Como o Fernandão, que já é notícia há alguns dias aí. Só depende mesmo do seu julgamento, né? No caso lá dele de doping. O Botafogo poderia trazer esse atleta, que é um cara que sabe se posicionar, sabe fazer gol também e tudo mais. E o outro é o Rafael Moura, que teria sido oferecido ao Botafogo, né? Eu imagino que o Rafael Moura, ele é um bom atacante, né? Ele é um cara que sabe fazer gol. Mas, assim, as últimas atuações dele, né? Dele, propriamente, não têm sido tão boas assim, né? Ele, que já teve alguns casos de recusa para vir para o Botafogo. Ele se explicou, falou que era coisa de saúde da mãe dele, que não estava bem. Mas, de verdade, que ele é o rei dos rebaixamentos, né? Onde ele joga o time rebaixado. Então, eu, por esse motivo, não gostaria que ele viesse para o Botafogo. Mas, assim, se você analisar bem, ah, para uma Série B seria um bom nome? Talvez sim, mas eu ainda fico com o Fernandão. Mas eu não creio que seja esse, né, Rafael Moura ou Fernandão, os nomes de peso que o Botafogo está buscando, né? Não foi falado, não foi divulgado. Eles estão trabalhando em sigilo. Até por conta que se o Botafogo se mostrar interessado por qualquer jogador, alguém que tenha o interesse também vai lá, faz uma proposta e leva. Porque o Botafogo não tem grana. O Botafogo não tem capacidade de negociar por falta de grana. Então, eles tratam tudo isso daí em sigilo. Esperamos que o nome realmente seja de peso e possam corresponder na Série B aí, né? Fazendo que o Botafogo possa voltar antes do futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Então é isso. Se chegou até aqui e não se inscreveu, é de graça. Se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Não esquece de dar o joinha. Mídia, Botafogo, é um presente. Tamo junto! Mídia, Botafogo, é um presente.